Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Paulo Pazzoni. O corte de hoje é um corte reto. Nós sabemos que existem quatro perímetros. O corte reto, o aberto, o bem fechado, que é a diferença do fechado e do V, que não tem o bico, e o corte V. Então, dessa vez, o que nós fizemos? Um corte reto. Pessoal, então se você quer desenvolver uma técnica precisa, exata, de corte reto, fique até o final do vídeo, inscreva-se no canal, toque sininho e dê um joinha aí. E se você quer saber mais sobre cortes de cabelo, acesse o link do curso CDS. Cortes de sucesso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você não mora na região sul, isso é, Rio Grande do Sul, você pode fazer esse curso online. Se não, você vem aqui na escola e faz o curso presencial. A nossa grade de cursos é bem extensa e eu tenho certeza que vai satisfazer você, não só no sentido técnico, mas também de disponibilidade. Você pode fazer esse curso do jeito que você quiser. Se você quiser adquirir uma aula, nós vendemos uma aula para você. E você tem direito a uma aula experimental. Tá ok, gente? Então, chega de papo e vamos direto para o vídeo lá. Um abraço. Recomendo que quando for fazer perímetro, Trabalhe com a cliente em pé. Por quê? Observe que aqui o cabelo vai pegar na cadeira. Tá? Então, vou pedir para a pessoa levantar. Pode ser? O que nós vamos fazer? A cliente fica reta. Baixa os braços assim, ó. Isso aí. Ela fica reta. Agora, como eu já desembarassei, eu posso usar o pente. Então, nós vamos fazer as divisões. Qual é a divisão para perímetro? Primeira divisão. Perfil. O que é divisão perfil? Ela pega da testa até a nuca baixa. Coroa, nuca alta, nuca baixa. Então, perímetro. Bem dividido. Cabelo úmido. Ela baixa um pouquinho a cabecinha aqui, para mim observar onde está o perímetro, o perfil. Então, uma fina cabelo. É. Observação. Nós temos que ficar observando a mecha que nós vamos cortar aqui e posicionamento da cabeça dela, tá? Então, fiz a divisão perfil, que é da testa. Até a nuca. Pode dar uma viradinha de costa para lá? Ó. Da testa até a nuca. E agora, eu vou começar a fazer o perímetro reto que ela me pediu. Então, eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Na linha horizontal. Essa divisão chama-se horizontal. Aí, eu vou pegar essa mecha aqui, alinhar ela bem alinhada e vou prender aqui na lateral. Venho para o outro lado, a mesma coisa. Linha horizontal. Ó. Por isso que esse pente aqui, ó. O primeiro dente parece que está quebrado. Parece que está quebrado, ó. Justamente para fazer a divisão. Pode usar o pente lápis para dividir? Pode usar o pente lápis. Não há problema nenhum. Mas, aqui, você encosta aqui, ó. E você tem uma divisão perfeita, ó. Certo? Bom, então, está pronto aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar pela mecha central, tá? No meu curso, todas as mechas têm nome, tá? Nós marcamos as mechas com determinado nome. Por exemplo, essa mecha central aqui, que eu vou determinar comprimento no primeiro momento, ela chama-se PL, ponto de ligação. Por que que eu vou começar pela mecha central? Porque se esse cabelo estiver em U ou em V, essa mecha aqui vai ser a maior. Então, sempre tem que começar pela mecha maior. Então, ela pediu aproximadamente quatro dedos, tá? Ela quer um corte reto, tá? Então, o que que eu pergunto pra ela no primeiro momento? Tu quer que esse cabelo fique em movimentos retos? Tu quer que ele tenha movimentos pra fora? Ou tu quer que ele tenha movimentos pra dentro? Pra fora. Pra fora, tá? Como ela quer que esse cabelo tenha movimentos pra fora, ela fica com a cabeça reta e eu vou produzir movimento na ponta com isso aqui, ó. E essa tesoura, a tesoura que vai me dar movimento para fora. Certo? É a tesoura que vai me dar movimento para fora, tá? Como é que eu uso a tesoura? A tesoura funciona da seguinte maneira, gente. Forma aqui, ó. Como ela quer que esse cabelo vire pra fora, a lâmina superior tem que ficar pra fora da mecha. A lâmina ficando pra fora da mecha, esse cabelo vai ter movimentos pra fora. E ela fica com a cabeça reta. Então, eu venho aqui, alinho o fio. Como o cabelo dela é fino, eu vou alinhar o fio com os dentes mais juntos. Por isso que existem os dentes juntos e os dentes mais separados. A nossa cliente fica reta. Vou usar a parte dos dentes finos e vou calcular aqui quatro dedos, ó. Um, dois, três, quatro. Então, eu corto aqui em cima. Como ela quer que esse cabelo vire para fora, minha lâmina superior pra fora, ó. Quatro dedos. Pego a outra mechinha aqui. Alinho ela nesse sentido aqui, ó. Eu não posso conduzir essa mecha pra cá nem pra lá. Eu tenho que trabalhar de acordo com o caimento natural. Ó, deixa eu passar a minha mechinha ali, ó. E lâmina. Ó. E venho fazendo todo o cabelo da nossa cliente desta forma, ó. Ó. Lâmina. Caiu aqui, ó. Lâmina pra fora. Pra esse cabelo vim pra fora. Fiz a primeira camada. Sempre quando eu faço cortes retos, o meu olhar tem que estar na horizontal. Eu não posso olhar o alinhamento daqui do fio. Eu não posso fazer isso aqui. Se eu deitar a cabeça pro lado direito, o cabelo vai ficar assim. Se eu deitar a cabeça pro lado esquerdo, o cabelo vai ficar assim. Por isso que é bom trabalhar com a cliente em pé. Que a cliente vai ficar mais próxima aos seus olhos. Baixo a segunda mecha. Qual a espessura de mecha que eu baixo? Não existe uma determinação, uma regra pra saber a espessura. O que vai determinar a espessura da mecha que eu vou baixar vai ser o quê? Vai ser a textura do fio que eu estou trabalhando. Como eu estou trabalhando com uma textura fina, o cabelo dela é fino, eu posso trabalhar com mechas mais largas. Tá? E sempre observando. Agora aqui, ó, a mecha de baixo ficou um espelho, ó. Eu consigo enxergar. Então, a partir da segunda mecha, tanto faz eu começar do lado direito, no centro, do lado esquerdo, porque eu já tenho um alinhamento aqui. Então eu venho aqui, deixo a mecha passar lá, ó. Ó. Eu tenho o hábito de cortar por cima da mão, tá? Tanto faz por cima da mão ou por baixo da mão. O importante é o seguinte, gente. É a tesoura estar nesse sentido aqui. A lâmina superior pra fora, pra esse cabelo virar pra fora, tá? Então agora aqui, ó, como o cabelo dela é um cabelo fino, eu vou baixar mechas mais largas, ó. Até onde eu venho baixando as mechas? Até a divisão orelha a orelha. Baixei aqui, ó. Cortei aqui. Baixei aqui. Quando esse cabelo tem movimentos, as pontas dele vai ter, ó, já começa a virar pra fora, ó. Ele vai ter movimentos pra fora, tá? Eu recomendo, gente, eu tô aqui numa aula de barbeiro, tá? Os guris estão aqui assistindo. Eu recomendo a pessoa desenvolver técnica de corte. O que é isso, técnica de corte? Ela aprender a cortar cabelo. Independente, masculino ou feminino. Porque aparece na barbearia meninos de cabelo comprido. Então aqui na escola, nós ensinamos também os barbeiros a desenvolver técnica de corte comprido de cabelos compridos. Baixei toda a mecha, mantém a cabeça dela reta, procuro o alinhamento aqui, ó. Ó, tem que estar bem alinhado aqui, ó. Trouxe aqui. Tá ali a minha base. Posso cortar embaixo? Pode. O que eu tenho que observar é a minha lâmina pra fora da mecha. A lâmina tá pra fora da mecha? Tudo bem. Então, tanto faz eu cortar em cima da mão ou embaixo da mão. O que não pode é a lâmina superior estar por baixo da mecha. Então aqui tá pronto. Tá pronto aqui. Qual é o ângulo que eu dei aqui? Agora você vai um pouquinho pra lá. Pode te virar um pouquinho que eu vou escrever aqui no quadro um pouquinho. Gente, quando eu trabalho em linha reta, como eu trabalhei aqui, ó. Isso aqui é zero grau. Tá? Agora, zero grau. Agora aqui, ó, tem o ombro da minha cliente, ó. A grande maioria das pessoas faz o seguinte. Pega a mecha lateral e traz aqui, ó. Aqui eu tô trabalhando em zero grau. Se eu trouxer a mecha dela pra desviar do ombro, aqui eu tô dando um ângulo de 45 graus. O que que vai ocorrer? Qual a diferença que vai dar do zero pro 45? Esse cabelo aqui vai ficar mais curto que esse. Então, pra que isso não aconteça, o que que eu faço? Pode vir pra cá de novo. Agora fica de perfil. Aliás, fica assim de frente, ó. Divisão, perfil. O certo, ó. O cabeleireiro faz isso aqui, ó. Aqui é 45 graus. Atrás eu tenho zero grau. Quando eu soltar essa mecha, a camada de cima vai ficar quatro dedos mais curta. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar uma aba de chapéu. E não quero isso. Eu quero que o cabelo tenha só esse movimento aqui, ó. Só as pontas. Pode ver que ele tá secando e as pontas estão virando pra fora. Só o movimento na ponta. E não o cabelo mais curto. Não é isso que ela quer. Ela quer só o movimento pra fora, tá? Então, o que que a gente faz aqui? Ela fica em pé. Eu faço uma subdivisão aqui. Se eu cortar aqui, não vai dar o mesmo corte de trás. Aí, o que que eu peço pra ela? Olha pra esse ombro aqui. Ó, ela olhando pra esse ombro aqui, esse cabelo vai cair aqui atrás, ó. Ó. Então, aqui a mecha de trás. O que que eu tenho que observar? O fio reto, pego a mecha de trás, caiu a mecha de trás, lâmina pra fora. E o cabelo vai cair nas costas da cliente. Vira pro outro lado agora. Não, não. Só a cabeça. Desculpa. Só a cabeça do lado de lá. Eu posso cortar aqui também, ó. Ela olhou pra lá, ó. Terminou ali, ó. O que eu tenho que observar é a minha mecha em zero grau. A mecha ficou em zero grau? Tranquilo. Então, olha pro outro lado agora. Ó. Ela olhou pro outro lado. Eu trago aqui a mecha, ó. Ó. Faço isso aqui pra tirar a... Fica de frente e olha pra lá. Ó. O cabelo vai cair aqui na frente, ó. Então eu vou cortar aqui, ó. Em zero grau. Eu tenho obstáculo da orelha, aí eu faço isso aqui. Aqui. Terminou ali, ó. Aqui de novo, ó. Lâmina pra fora. Só isso que tu queres? Tá pronto o corte. Posso dar uma escovada, né? Tá? Posso? Tá. Tá. Tá.